Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Dinancy Silva e é um prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje nós vamos estudar um assunto muito, muito interessante. Vamos, então, ao nosso assunto de hoje. Olha aí, gente, nós vamos estudar a classe gramatical conhecida como artigos, né? Nós vamos estudar os artigos definidos e indefinidos. Então, vamos lá, pessoal! Vamos começar a nossa aula com muita energia, hein? Quero você inteiro na nossa aula. Olha aí, vamos começar definindo, não é? Ou melhor, vamos iniciar já demonstrando o artigo para você no texto e a importância dele. Você vai saber o que é o artigo e para que ele serve na nossa aula de hoje e vai aprender como empregá-lo. Vamos, então. O artigo, né, que pode ser definido ou indefinido, ele está presente nos mais variados textos do nosso cotidiano. Olha esse poema aqui. O orvalho vem caindo, vai molhar o meu chapéu e também vão sumindo as estrelas lá do céu. Tenho passado tão mal, a minha cama é uma folha de jornal. Vamos adiante, temos mais. Ou, ah, então, voltando, só voltando para a primeira, ok. Você viu destacado, vamos voltar, tá? Você viu destacado aqui estas palavrinhas e estas palavrinhas constituem a classe gramatical dos artigos, ok? Então, o artigo, ele tem a sua importância na construção dos nossos textos, ele sempre vem antes do substantivo para cumprir um determinado papel que nós vamos explicar, né? Vem antes do substantivo, acompanha também os pronomes, substitui o substantivo algumas vezes, olha aqui, na frente do substantivo, aqui na frente do pronome, e ele tem uma função, não está aí à toa, gente, tá bom? Então, vamos lá, agora que você já viu no texto os artigos, vamos compreendê-lo, vamos conhecer o conceito, a definição do que é o artigo. O artigo é uma das dez classes gramaticais da língua portuguesa. Então, o artigo é essa palavra, e você diz assim, professora, mas uma letra é uma palavra? Sim. O artigo, então, é a palavra que antecede o substantivo, olha, veja, isso aqui é importante você lembrar, ele antecede, ele vem antes do substantivo, e o que é que ele faz? Ele modifica o seu sentido, ele tem algumas funções, essa é uma dela, ele vai modificar o sentido do substantivo, indicando o gênero, o número, o grau, certo? Desse gênero e número do substantivo, e ele pode servir também para particularizar ou generalizar o substantivo, essa é uma das funções mais especiais, mais prementes do artigo, ou seja, ele particulariza, ele indica um ser especial, ou ele generaliza, ele mostra um ser, né, um substantivo dentro do coletivo, dentro dos muitos. Exemplo, o fazendeiro mandou que um menino fosse pastorear cavalos. Você observa aqui que o artigo indefinido 1 está antecedendo, olha, ele antecede o substantivo, então está antecedendo o substantivo menino. E nesse caso, o que ele está fazendo? Ele está generalizando, é um menino aí, qualquer, ou seja, não é um menino específico, tem muitos meninos, tem muitos meninos e esse menino, né, o fazendeiro mandou pastorear os cavalos, correto? Quando o menino voltou, o segundo exemplo, o estancieiro disse que faltava um cavalo. Agora você observa que no texto, este artigo O é definido, ele está definindo, ele está particularizando, ele está apontando qual foi o menino, não é um menino qualquer, é aquele menino que o fazendeiro mandou pastorear os cavalos, correto? E aí, no segundo exemplo, nós ainda temos o estancieiro disse que faltava um cavalo, tinham muitos cavalos, cavalo é substantivo, certo? E este artigo indefinido aqui, 1 está generalizando, né? Faltava 1 dentre os muitos que o fazendeiro tinha, correto? Muito bem, agora que você entendeu, certo? A definição de artigo, conceito, que é a palavra que antecede, que vem antes do substantivo, para particularizar ou generalizar, certo? Você já viu no texto o que é que ele faz, muito bem. Seguindo, então, vamos adiante agora conhecer a classificação dos artigos, porque os artigos, eles se classificam, eles se subdividem, correto? Então, vamos lá, olha aqui, a classificação dos artigos. Os artigos, eles podem ser de dois tipos, os definidos e os indefinidos. Vamos conhecer os definidos e olha, bem simples, muito, muito fácil, porque é a classe de palavras constituída pelo menor número de palavras. Dá para você introjetar, assimilar cada uma delas. Olha aí, os definidos só são esses quatro aqui e os indefinidos também são quatro, são oito palavras ou todo que constituem a classe dos artigos e eles são importantíssimos, certo? Olha, então eu tenho aqui, artigos definidos, o, a, os, as. Professora, sempre, sempre, estas palavras serão artigos, eu estou falando, eu estou escrevendo, a função que estas palavrinhas, o, a, os, as, sempre exercerão na frase, serão os artigos, serão artigos, eu vou entender como artigo? Não necessariamente, dependendo do contexto, estas palavrinhas funcionarão como outras classes de palavras, correto? Mas você vai compreender que é o artigo pela definição, ele antecede o substantivo e também, às vezes, antecede os pronomes, para quê? Para particularizar, especificar ou para generalizar, apontar um entre muitos, ok? Então, os definidos, os artigos definidos, eles vão indicar, eles vão mostrar de maneira precisa, não é? De maneira específica aquilo que o substantivo nomeia, você sabe que o substantivo é a palavra que dá nome ao ser e o artigo acompanha o substantivo para indicar qual é o número e qual é o gênero, se é masculino, se é feminino, se é singular, se é plural, correto? Então, veja no exemplo, o cavalo, eu tenho aqui um artigo definido, fazendo o quê? Indicando de maneira precisa, específica, este animal, esse substantivo cavalo, ok? O menino, então eu estou apontando, estou indicando de maneira precisa, esses substantivos aí, o fazendeiro, a história, a flor e você já vai observando aqui a função do substantivo no sentido de indicar também qual é o gênero e o número desse substantivo, assunto que nós já vamos desenvolvendo, mas você já vai ver aqui, ó, aqui eu tenho o cavalo, eu tenho um cavalo só, o menino, um, né? E eu sei que é masculino singular, ó, masculino singular, aqui a história eu já sei que é feminino singular, a flor, feminino singular, está indicando o gênero do substantivo, correto? Então, vamos conhecer agora os indefinidos, vamos lá, os indefinidos, os indefinidos também, veja, só são quatro, um, uma, uns, umas, o que é que eles fazem? Veja, muito simples, eles também indicam de maneira, de forma imprecisa, genérica, enquanto os definidos indicam, né? Mostram de forma precisa, os indefinidos, eles vão mostrar, vão indicar, mas de maneira imprecisa, de maneira genérica, o que o substantivo nomeia, ou seja, o substantivo está nomeando, está atribuindo um nome a uma palavra e o artigo indefinido está nomeando de maneira imprecisa, de maneira genérica, é um homem, que homem é esse? Não sei, um homem aí, dentre os vários que estão ali, um homem, uma menina, que menina é essa? Uma menina aí, dentre várias que se tem, um cavalo, eu tenho uma fazenda enorme, muitos cavalos, ainda vou ter, tá? Assinamente eu já tenho, ó, então um cavalo é um dentre aqueles muitos que eu vou possuir, correto, amores? Entenderam isso aqui? Muito simples, seguindo, então, olha o que nós vamos aprender, vamos lá, olha, vou lá, o artigo, ele tem uma relação com as outras classes de palavras, ele se relaciona, né? Ele vai acompanhar outras classes de palavras, veja aí, o médico examina um homem que parece muito doente, certo? Olha aqui, aqui você viu, médico e um está se relacionando ao substantivo, homem é substantivo, um está se relacionando a esse substantivo, agora veja aqui, depois de alguns instantes, o médico, médico ainda é substantivo e o artigo está se relacionando com o substantivo, o artigo, o médico diz, o seu caso é sério, veja, seu é pronome, pronome possessivo e o artigo está se relacionando com esse pronome, caso é substantivo, veja, o pronome também acompanha o substantivo, precisa examiná-lo com mais cuidado, terminando a frase, muito bem, você viu essa primeira relação, vamos adiante, então, o médico chama uma enfermeira e pede, por favor, traga os meus instrumentos, você observa o artigo definido os, acompanhando o pronome possessivo meus, ao ouvir isso, o homem fica furioso e nós já vimos a situação, o homem é substantivo, o artigo está na posição correta, antecedendo o substantivo para especificá-lo, mas doutor, eu aqui quase morrendo e o senhor ainda pensa em música, aí, então, senhor, aqui também, o artigo está antecedendo, né, esse pronome de tratamento, senhor, então, você observou a relação do artigo com outras classes de palavras, além do substantivo, seguindo o artigo, ele tem uma propriedade de poder alterar, de poder mudar o significado de um substantivo, se ele for utilizado no masculino ou no feminino, observe, é uma particularidade, isso é importante você aprender, vamos lá, aquele menino machucou a cabeça, veja, cabeça é o que? É substantivo, e nesse sentido, o artigo definido feminino, que antecede o substantivo cabeça, está indicando, pelo contexto, você percebe, aquele menino machucou a cabeça, que cabeça é essa? A parte superior do nosso corpo, correto? Agora, veja, neste outro exemplo, aquele menino é o cabeça da turma, aqui você está observando, pelo contexto, pela situação, que cabeça não significa mais a parte do nosso corpo, tem um outro sentido, adquiriu um outro sentido, qual é? O cabeça, veja, artigo definido masculino, mudou, alterou o sentido da palavra cabeça, que normalmente é a parte superior do nosso corpo e dos animais também, aqui cabeça já passa a significar o que? Chefe, líder de algo, né? De alguma... Bom, então, o caixa do banco saiu para almoçar, veja, caixa que é substantivo, nesse sentido, o caixa do banco é o funcionário que atende, né? Nós, os credores, então aqui, ok, está nesse sentido. Agora, veja aqui, a caixa está rasgada, aqui eu já sei que é a caixa, né? O objeto, correto, gente? Isso aqui ficou claro para vocês? Então, veja que ele pode alterar, dependendo do contexto, da forma como foi empregado. E nós podemos usar o artigo definido também, com que finalidade? Com a finalidade, o objetivo de destacar ou de realçar um elemento da frase, eu posso fazer isso, chamando a atenção do leitor, do meu interlocutor, sobre esse destaque. Exemplo, ele não é um goleiro qualquer, ele é o goleiro, correto? Veja, não é, olha o um aqui, né? Antecedendo o substantivo goleiro, agora, olha como eu destaquei, né? Eu pude realçar, eu pude dar um destaque especial, empregando o artigo definido, para dizer, bem, ele não é um goleirinho, ele não é um goleiro, um simples goleiro, ele é o goleiro, ele é muito especial. Vamos adiante, então, o artigo pode transformar uma classe de palavra. Exemplo, você sabe, a língua portuguesa tem dez classes de palavra, e o substantivo é uma delas. Então, perdão é substantivo, aqui toca o reto, o perdão. Agora, verbo, digo, perdoar é verbo. Então, eu sei que perdoar é verbo, mas nesse contexto aqui, perdoar deixou de ser verbo e passou a ser substantivo. Ou perdoar mudou, alterou, transformou a classe de palavra que era verbo e passou a ser substantivo. Proteja o verde. Verde é adjetivo, mas aqui, com a anteposição do artigo, mudou, transformou, alterou para um substantivo. Proteja o verde. Muito bem, seguindo, então, nós temos aqui a flexão de gênero e número, aquela função que eu disse que ele aponta, ele indica o gênero e o número do substantivo. Os gatos, eu tenho que gatos é substantivo, né? Masculino, plural. Antecedido aqui, ó, os gatos. E aqui, as gatas. Feminino, o artigo apontou que é um substantivo feminino plural. Eu tenho várias aí. O gato, substantivo, masculino, singular, agata, substantivo, feminino, singular. Eu tenho apenas um aqui. Seguindo, então, nós temos esse aqui, ó. O cabelo é encaracolado. Olha, cabelo é substantivo. O artigo me apontou, me indicou que é um substantivo masculino e singular, porque eu tenho o artigo definido aí. A cabeleira, eu já sei que está antecedido pelo artigo definido feminino singular. Já sei que eu tenho apenas um objeto aqui, está me indicando qual é o gênero e o número. E agora, amores, que vocês já estudaram e já aprenderam, vamos praticar? Vamos à nossa dinâmica local interativa. E agora, amores, que vocês já estudaram? 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 E agora, amores, que vocês 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 estudaram? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto